Música 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 Com predígio feito ser uma sorte do mundo todo Portado dos seis olhos me chamo saturno Nós dominam o infinito, o meu poder vai muito além Forte como eu, eu não conheço ninguém E a frente todos pedem mil perdões Sou o rio homem Sukuna, o rei das maldições Resiste a amaldiçoada, faz com que seu corpo eu disseque De volta nessa era do corpo desse moleque Se eu vencer em o Sukuna, calma não seja bobo Com vinte dedos talvez ele me cansaria um pouco Uma notícia inesperada, mundo jujuto só abalado Entendei o de outubro, Saboru Gojo foi selado Meu perdedor eu fico mais forte agora eu coloco meu plano em ação Coro Negumi derrota uma horaga ninguém sobrevive a minha expansão Porque o verdadeiro rei deu plano que ninguém destrói O corpo do Megumi agora eu posso as dez som Meu controle total, a cruz humana o sinal Reencarnação do mal, na forma mais brutal Apenas com quinze dedos do meu poder na metade Não existe um único ser que me dê uma luta de verdade Agora liberto do selo Megumi você mudou, pelo jeito você perdeu o controle pra esse meta Se for orgulho você vai ser o primeiro a morrer Fico tritador e você fujo com o rabo entre as pés Desgraçado Vai se fuder quem é você Su cune é a cachorrinha desse velho remendado Antes de lutar com ele e comprar a nossa promessa Vinte e quarto de dezembro o confronto foi marcado Dezenove dedos absorvidos E o meu cadáver para super o vigésimo Sensei você ta mais forte do que nunca Rampa de deixar que eu vou acabar com esse velho Começa qualquer história e tirou a cansa extravagante No processo da alterne me agora eu vou surpreender Pode mandar vou defender Tá sorrindo porque Vazio roxo 200% do poder Não entendeu vou desenhar Você é desafiante põe assim no seu lugar Isso não me fez nada Rare de se achar Moleque desgraçado Agora vou adiotar Não preciso me esforçar Você sabe não me enganha Como preparar um peixe a solto tirando as camas Deus uma vela Essa sua face que sonha Essa destruição vou ter que bota na sua cama Achar mesmo o que pode você é muito arrogante Vamos resolver tudo isso agora nesse Sensuário malevolente Vazio infinito Vazio infinito Espação de domínio Não adianta nada Tudo que hoje eu tenho No final meu domínio é superior ao seu Qualquer coisa que tem time final é anulado Eu enxergar da sua morte como pescoço coitado Calma Izuguna não precisa tanta pressa E a cor é instantânea com energia revés Mesmo no seu domínio sobrevivo com certeza É o melhor ataque contra a melhor defesa Vamos lá Satoru seja um bom perdedor O seu domínio quebrou Eu sou muito superior Fatiado entre as rochas Aqui vai ser seu cemitério Você é um bom oponente Mas já tá me dando tédio É chegada a hora já não conto com a sorte Se eu vacilo em um segundo vou de conto com a morte Pra encontrar sua fraqueza meu movimento é perfeito Já viu alguém usar energia reversa desse jeito Simples como um domínio Olha como eu domino Energia refino Meu golpe de artigino As regras tô quebrando Não caio na batalha Te juiz sou manipulando Vermelho na sua cara Quebrou meu domínio Eu tô ficando cansado Fato o ar e o malevolente Vazio e imensurável Fui quebrado de novo Ainda não estou perdendo O que você fará se eu comprimir o espaço tem? Expansão de domínio Agora é diferente Vou quebrar lá de novo Vamos tente Expansão em colapso O que ele presume Porque ainda não usou nenhuma técnica do miguno Expansão de domínio O incrível foi quebrado Expansão de domínio Agora eu vou começar E dentro do meu domínio A rotação não tem chegada Com esse tesouro divino Eu invoco uma buraca E aí E aí